Ontem, a Carla falava aqui sobre os serviços e a gente vai falar aqui dos números de serviços que cresceram 0,9% em maio, depois de uma queda em abril. Importante a gente ficar de olho nesse setor fundamental, né, Ju, e que impacta tanto diretamente a nossa vida. Bom dia. É, o setor que mais pesa aí na economia brasileira. Bom dia, Sheila Carrinho, bom dia para o nosso ouvinte. É um dado que vem mais forte do que o previsto. A gente, olhando aqui, ó, você vê esse volume de serviços cresce 0,9% em maio, na comparação com o mês de abril. E o mês de abril tinha sido bem ruim, tinha tido queda de 1,5%. E aí agora a maio recupera, não completamente, mas vem com um crescimento mais forte do que o previsto, aí quase 1%. Estava olhando aqui as projeções para o setor de serviços, estavam em média com um crescimento de 0,4%. Essa era a expectativa média aí do mercado financeiro. Então, 0,9% vem bem melhor do que a média das previsões. Quando a gente olha aqui por dentro do que que é serviço, porque serviço é um pouco de tudo, né, serviço que as famílias consomem, tipo restaurante, viagem, até serviços consumidos pelas empresas também, serviços de transporte, serviços de armazenagem, serviços de comunicação. Então, é importante a gente entender o que que está sustentando aqui. Me chama atenção aqui os serviços prestados às famílias, porque a gente está numa situação de alto endividamento, crédito muito caro, mas os números mostram que os serviços prestados às famílias cresceram 1,1%. O que que pode explicar isso aqui? É um setor que tem sido ajudado ainda pela questão do salário mínimo, lembrando que maio foi o reajuste do salário mínimo. É pouca coisa, mas faz uma diferença ali no total geral, ali quando a gente vai olhar a quantidade ali, né, de impulso que a economia tem por conta disso. Você tem também, olhando aqui os detalhes, estou lendo aqui junto com vocês, uma coisa que eu acho interessante é que o setor de serviços, ontem a gente, quando saiu aquela deflação do IPCA, o índice oficial de inflação, estava todo mundo olhando muito como é que está a inflação do setor de serviços. E por quê? Porque o Banco Central tem olhado muito para esse setor de serviços para tomar a decisão de corte de juros. Então, esse dado mais forte de hoje mostra que o Banco Central provavelmente vai querer começar a cortar juros mais devagar. E por quê? Porque a inflação de serviços e o próprio consumo de serviços, ele demora mais a recuar, porque serviço não tem tanta concorrência como produto. Então, é difícil a gente trocar rapidamente. Você pensa, seu filho na escola, por exemplo, ou o restaurante que às vezes você come ali na hora do almoço ou perto da sua casa. Enfim, você pode até mudar de bairro, né, para conseguir alguma coisa mais barata e tal, diminuir as saídas, que é o que está acontecendo, né. Você tem uma redução ali no ritmo de consumo de serviços por conta do alto endividamento das famílias. Mas é uma coisa mais difícil de trocar. Ontem o economista me deu um exemplo bom que era assim, se você quer comprar uma blusa, você tem milhares de opções. Você pode comprar em loja física, na internet, em qualquer outro país. Você pode comprar uma blusa na China, se você quiser. Agora, cortar cabelo, por exemplo. A gente não tem tanta opção. Tem um salão ali que a gente está acostumado e tal. Você não pode cortar o cabelo na China, em Nova Iorque, né. Então, a concorrência de serviço é muito menor. Então, provavelmente, com esse dado de hoje, eu acho que reforça a expectativa de que o Banco Central vai começar a cortar os juros mais devagar, porque, embora a inflação esteja cedendo nos outros setores, produtos principalmente, quando a gente olha serviço, é uma inflação que vai desacelerando, mas ainda mais devagarzinho, mais lentamente. Então, ele vai calibrar, provavelmente, essa queda de juros em função do ritmo de alívio da inflação do setor de serviços, que está acontecendo, mas que é um ritmo mais lento do que a média dos outros preços da economia. Agora, Sheila, Carla, ontem eu estava falando no Jornal da Banco sobre essa questão da gente não ter tanta opção, por exemplo, para cortar cabelo. Não pode cortar cabelo na China, por exemplo. Aí, a Adriana Araújo falou, não, e olha só, não é só um lugar, tem que saber qual é o cabeleireiro. Não é qualquer um que vai botar a mão no meu cabelo. É, com certeza. Ou seja, a concorrência é menor ainda, né? Se não é qualquer cabeleireiro que vai cortar nosso cabelo, né? Eu achei engraçado. Depende do grau de exigência também, vai afunilando, vai afunilando. Depende do grau de exigência também, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando. Depende do grau de exigência também, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando. Depende do grau.